Sadia, patrocinador oficial da NBA, convida você pra se juntar às torcidas mais gostosas do Brasil! Você é fã dos pizza lovers? Dos nuggets eaters? Dos chicken wings saucers? Ou dos mac and cheese hunters? Cadastre-se no time Sadia e escolha sua torcida pra ganhar descontos, brindes oficiais da NBA todo dia e concorrer a duas TVs por semana! Torcer nunca foi tão gostoso! Sadia, pra quem tem fome de NBA! Amém!